Hashtag LNF 2020, cobrança de falta para a equipe de Campo Mourão, chute na rede pelo lado de fora, foi para o gol, foi para o gol, goooooool, é de Campo Mourão, que chute espetacular do Fabinho. Keké na cobrança, pode pintar o gol de empate da Soeva, goooooool, da Soeva, é de Keké, batendo o pênalti com categoria, goleirão foi para um lado, ele só colocou o do outro, Keké, um. Votor no lado direito, pintou o chute, goooooool, do Campo Mourão, de Keké, solto a canhota, chute no cantinho, para recolocar a equipe de Campo Mourão na frente, Keké. Do Coy lá, pô, futsal, um dos esportes mais praticados do mundo, ó, chegada do Campo Mourão, goooooool, o terceiro do Campo Mourão. Gol de quem sabe, de quem entende, de Sinoé, soltou a canhota, para fazer o terceiro gol na partida de Campo Mourão, Sinoé, três Campo Mourão, um a Soeva. Saraiva faz o passe, Torres, trabalha de bola da equipe da Soeva, Rinis gola, cresceu ali, o Renato, não tem goleiro, goooooool, do Campo Mourão. Não, não tinha goleiro, aí o Renato falou, deixa comigo, deixa que eu guardo essa. O quarto gol da equipe de Campo Mourão.